Deixar o peito de fora, é É, sim, né Ale, Krishna, Ale, Krishna, Krishna, Ale, Ale Ale, Ale Ah, mano, tá parado, chuguei Mas tá parado, mano Mano, que porra é essa? A porra vai pro YouTube, que vai dançar as palas aí, mano É, tá nada não, mano Parada, clama Com essa barba dele ainda aí, mano Ah, essa é a Bicterling